Mundo de Arrancosa Mas me engondi no Aripé Está perdido da Tjoram e só busca caminho Está encontrando em fé Agora tá grande e quer se enganar E os Andes pode rejeitar Ele foi mais um lison que é pra empreender Ele sempre gosta de empreender Mais um beijo tendo a sorte e mais um beijo perde Um puja na mundo doce e mais um beijo aprende Mundo impuro, traçoeiro, intenção e interesse Virei puta de custeira e ainda sou quem é que merece Mas continua de ter, com a minha esperança, com a minha fé Os planos e sonhos de onde que fazem Respira hoje, me serve, mas tá vazio Mas aquele é que mata a fome Seu tempo perdeu, cê nem o luz do meu horizonte Mas não consigo, cê é medo, quebra a diferença de onde Espartinha, coração, me sencora, me foi silicone E só abandonar minha terra Que nem cancone, tinha família pra ali Mas se independe desde a mora E um monte de vez cuspi na cara e depois surri na costa Muita pergunta, se meu inocente ou foi idiota Que aguarda nem habito, rancor nem sentimento Essa família era pra sempre, mas tudo muda por sempre O mundo já dan coça, mas me engordino é de pé Não está perdido da te hora, a missa busca é caminho Não dá em conta, tem fé Agora tá duende, que se engana, que usando e pode rejeitar Ele foi mais um de sangue é pra empreender E sempre que goste de empreender Ei super homem, o atitude de ontem que fazemos ser homem hoje E que não está de pé, tinha vontade E que a deixa, passa fome Tinha fome, por presença, mas passa pra telefone Muito obrigado, pra boa apresentação Nunca conchevo de não comer, mas uma banha coração Não me sabe, mas foi um erro As flores se respiram E o único que gostas, certeza A mulher da chica, sou uma boca leve Caminho na costa, me sabe montar a pena E aquela atitude de bosta Que é longe Que é longe Que é longe Coisas com o fazendo Tá subindo de exemplo Minha personalidade mistura de tudo e nada Meu orgulho põe a mãe Um burgonha põe a pai Perdido mais um beijo Que é longe Que é longe Que sempre conche O que é longe Que é uma coisa Mas me conhece Não há de pé Não há de pé Transcrição e Legendas Pedro Negri